Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mostrar para vocês que é possível fazer um sorvete detox. É isso, nós temos aqui a clara de ovo, por incrível que pareça, vocês não acreditam, temos brócolis, um pouco de coentro, pedacinho de beterraba, cenoura, limão, romã, e nós vamos bater tudo isso com frutas congeladas. Então, vamos jogando os ingredientes já. Esse aqui é um processador, na verdade ele é bem forte, não é um liquidificador comum, porque ele tem a potência de 1200 watts, então isso propicia que aconteça a magia do sorvete detox, que iremos mostrar, porque acho um absurdo. Sorvete, uma coisa gostosa, todo mundo maravilha, mais açúcar, sem falar aquele sorvete de chopp, de casquinha, cheio de alimentos transgênicos, gordura embragenada. Segundo os especialistas, esse sorvete de casquinha e chopp são um dos alimentos mais cancerígenos do mundo. Vamos gravar um aqui, orgânico, entendeu? Blueberries orgânicos, tudo aqui é orgânico, tem o poto, vou botar uma manchinha, mais um pouco, muito bem. banana, como morango. Um pouquinho, red cards, aspiravelmente. Esse aqui é aquele moranguinho silvestre, esse espanhete que dá as latas do Brasil, mais que o suficiente. Agora vamos usar a magia de bater isso nesse processador. Gravo a marca. O importante, por que tem que ser aqui? Porque ele fica com espaço curto. Ele tem um copo, ele é curto, e vai propiciar bater. O copo maior, ele vai fugir para cima. Então, às vezes, no indicador industrial, não sei se é possível fazer. A minha experiência é nesse aqui, entende? Mas eu só sei dizer que tem que ter a voltagem muito alta. Vocês entendem? Então, vamos lá. Vamos ver se o que ele tirou. Então, vamos ver se o que ele tirou. É interessante. É interessante que você come isso aqui, e você sente o doce. Está doce. Você não sente o azedo, você não sente o brócolis, você não sente... Sorvete. Parece um açaí elevado. Quer provar? Você pode fazer esse aqui, qualquer fruta congelada. Usei o mirtilho, o morão, a banana. E com a consistência igual do sorvete. Esse aqui ficou um pouquinho mais mole. Geralmente eu faço. Geralmente fica um pouco mais duro, porque eu acho que eu já vi um pouco mais de clara de ovo. Nutritivo, sem gordura trans, sem quimica, sem nada artificial. Detox. O brócolis é um excelente detox para o fígado. Um mirtilho aí, até segundo a Ribeira, se fosse escolher o alimento para o levar para ele, para levar ele um mirtilho, que desintoxica milhões de minerais, vitaminas. Esse aqui tem ezimas vivas, é um sorvete vivo. Saúde para todos.